Queria dizer a vocês que estou muito feliz de estar aqui, estou retornando aos palcos. Por causa da Covid eu não fazia chuva há dois anos e antes eu não fazia porque não me chamava. Eu me chamo Décio Ferré. Décio é um nome de idoso. Ninguém conhece um bebê que nasceu. Nasceu meu filhinho, vamos lá conhecer o meu filhinho Décio. Se nasceu Décio, já nasce com bigode. Umas entradas. Não use hipogloss, usa canela de velho. Os velhos conhecem canela de velho.